Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop paramos algo bem legal pra vocês. Quem fala é o Romário galera, estou aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar e cobrir um pouco da treta que houve algum tempo atrás do Wave. Mas eu acho que nunca teve um vídeo bom e especificado assim do que realmente aconteceu. Então eu decidi trazer uns melhores momentos, uma edição completa aí do canal da NXSGO, fechou? Bom rapaziada, se você é novo aqui deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante pra fortalecer o canal da NXSGO. Principalmente se inscreve tá galera, se você não quiser deixar o like não precisa deixar não, deixa só se você quiser pra fortalecer também tá. Mas se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos, não perder os próximos conteúdos. E também ajudar no sonho de bater 100 mil inscritos, que a gente tá com uma meta interessante. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, se Deus quiser, fechou? Então se inscreve aí no canal pra fortalecer, eu vou contar com o apoio de vocês. Pra vocês é só um clique, mas pra mim é um clique de um sonho, fechou? Então vamos lá aí. Esse trecho já deixa bem claro que o Wave não deixa escapar nada. Falou, ele vai atrás. E aí, o que que os senhores acham? Vocês acham que foi à toa, não precisava render? O que que os senhores acham? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Essa é pra interpretação mesmo, cara? Beleza, mano. Então, Dudo, tô em xadrez. Beleza, bro. Quando eu passo costas, você não sabe escutar nada, cara. Contra fatos no argumento, mano. É, isso aí, beleza, cara. Beleza. Continua com essa mentalidade aí. Profissional pugzeiro, parabéns. Eu sou streamer. Que babaca, mano. De boa. Pô, velho. Não sabia que você ia ser tão babaca assim, cara. É, você que não aceita uma opinião e eu que sou babaca. Não, não é opinião, cara. É momento, tá ligado, velho? Você não percebe que eu já pensei que tá aqui. Caralho, eu quero jogar. Nossa, piada. Não, Milt, isso não é legal, não, mano. Não, não, é legal. Tem gente pra caralho vendo a gente, mano. Não, não, não. Tem gente pra caralho vendo a gente, tá ligado. Eu vou pular o WP pra ele todo round, velho. Passa o call pra ele ser o estrela, aí o cara vem com essas atitudes. Tá, mano, mas tudo bem. Tudo bem, mano. Você começou da brincadeira, mas ele fez uma brincadeira do seu, tá ligado? Não, mas brincadeira do nada, mano. Porque eu tô passando call e ninguém tá fazendo na hora que eu peço, velho. Tô fazendo tudo errado, morrendo lá na base, que nem os bots, tá ligado? Aí o bicho começou a passar call. Porque eu pedi pra ele passar call, eu tô fazendo todos entre kill aqui, porra. Eu tava 1 barra 10, já tava 1 barra 16, mano. Então não vem pesar em mim, não. Tô chateando o jogo porque eu tô jogando bem, velho. Isso é real, velho. Quando eu passo call, tu nem ouve minha call. Quando tu passa call, eu executo tudo certinho. Matando pra caralho aqui de TR aqui e tudo. Aí vem com essas paradas, velho. Totalmente errado, velho. Ô, mãe, traz esse queijo pra mim de maracujá aí, na humildade. Tô perdendo, ó. Pô, moleque. Pô, moleque. Ô, bicho vindo, moleque. Ô, bicho vindo, moleque. Sério mesmo que você vai fazer essas palhaçadas aí, essas brincadeirinhas de criança? Eu não tô discutindo, mano. Para de discutir, velho. Não quero ouvir você discutindo, mano. Não, não tem discussão. É isso que tu não tá entendendo. Não tem? Claro que tem discussão. Você não consegue ouvir a opinião dos outros, mano. É isso. Você acha completamente errado, cara. É isso, mano. É completamente fora da nossa proposta, irmão. Não, fechou, fechou, fechou. Completamente fora da nossa proposta, irmão. Fechou, fechou. Totalmente fora da nossa proposta. Uma coisa que o Wave não conseguiu deixar de especificar é que ele não ficou contente com a atitude do BRN de ter falado aquelas coisas, entendeu? Na minha opinião sincera mesmo, eu acho que isso foi uma grande besteira. Porque, sabe, é uma coisa que só atrapalhou o game, entendeu? Em todos os quesitos. O que os senhores acham? Eu acho que, tipo assim, o BRN só deu a cal dele. O Wave que talvez estava num dia ruim, no estresse total. E ele queria, porque queria, que o BRN reconhecesse o erro dele, né? Então, tipo, complicado. Porque o BRN não tava tão errado. E não tava errado, entendeu? Assim, essa é a minha opinião. O que os senhores acham? Eu não sei, né? Cara, só para de falar agora. Tem B, tem B, cuidado. Correu com a puka. Calpa um aí, de álbum. Então, sabia que dava pra subir ali, mano? Eu não. Eu só quero saber o que o BRN, você não vai assumir que você fez bosta, não? Fiz o quê? Rapaziada, calma, mano. Você vai ficar fingindo aí que tá tudo certo? Você precisa se afirmar o tempo todo? Eu preciso, eu preciso ouvir a tua boca que tu assumiu que tu fez bosta. Tu falou bosta. Não, não fiz bosta nenhuma, mano. Fiz uma brincadeira e você levou pro coração, velho. Porque é assim que você ama. Ah, tudo bem. Você não escuta a opinião dos outros. Você fala a boss que quiser a hora que você quiser. Me pedir pra passar call, não seguir minhas call. Três mapas, aí eu peço pra você passar call, você se acha gostosão porque você tá passando call. Eu não tô me achando não, mano. Tem B, tem B, tem B. Ah, não, por que tu vai se achando? A partir do momento que tu fala que tu vai passar as tuas call, velho. Entrou B, entrou B, dois B, uns dois lá. Pode começar a ter, cuidado. Vou te dar só mais uma chance, mano, sinceramente. Você quer assumir o que fez ou não? Você tem que ter mais calma, irmão. Você quer assumir o que fez? Aê, 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 aê. Primeiro que vocês estão no meu TS. Tô lá, mano. Ô, 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 cala a boca aí. Primeiro que vocês estão no meu TS. Aqui não vai rolar isso. Wave, mano, sinto muito, irmão. Vaza. Falou. Depois a gente pode fazer uma estatística da minha AIDA tua depois pra comparar. Quando eu tava lá, só uma vez que entrou. Sim. Aí você ficou puto que eu fiz uma brincadeira. Você tem quantos anos? Dez? Eita pô. Eita bola. É, meus amens. E assim finalizamos mais um vídeo pro canal do NX. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ter mais vídeos assim desse tipo, beleza? É muito importante que você se inscreva, deixa o like aí. Principalmente se inscrever porque isso me ajuda a bater a meta de 100 mil inscritos que é um sonho pra mim. Não demora nem um segundo pra vocês, mas pra mim é um sonho. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho